E como nós já falamos, uma vida saudável é cada vez mais necessária. Às vezes é preciso cuidar do peso e tem uma oportunidade bem bacana aqui em Chapecó e o repórter Diego Antunes vai trazer todos os detalhes. Boa tarde, Diego. Ótima tarde a você, Fábio, e a todos que nos acompanham. É o Grupo de Emagrecimento Saudável. Olha só que legal, uma ideia muito bacana que é desenvolvida em todo o estado. Mas para falar sobre como vai funcionar esse grupo, quem pode participar, a gente conversa nesse momento com a Fabiane Soltiere, Supervisora de Atividades Físicas do SESI. Fabiane, é um grupo voltado a hábitos saudáveis ou a retomada de hábitos. Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas não colocam em prática. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o Grupo de Emagrecimento Saudável do SESI tem como objetivo a mudança dos hábitos, tanto alimentares como a prática de atividade física, né? Como é que faz para participar, enfim, como ele vai acontecer, quantos dias da semana? Então, o Grupo de Emagrecimento Saudável, ele acontece em 14 encontros, né? Os encontros em Chapecó serão nas segundas-feiras, no SESI. Ele inicia dia 2 de março, então a gente está com inscrições abertas pelo telefone 3321-7442. Certo. E aí as pessoas, porque tem uma diferença, por exemplo, se é comerciário, se não é comerciário, a população em geral pode participar. Isso, todos podem participar. Tanto indústria quanto comunidade em geral, todos podem participar. Lá vai ter uma equipe multidisciplinar para tratar deles. Quem vai estar lá para dar orientação? Isso mesmo. O Grupo de Emagrecimento Saudável contempla multiprofissionais, né? Sendo eles nutricionista, psicólogo e educador físico. Sendo que a grande maioria dos encontros é com a nutricionista, porém o educador físico está em todos os encontros com uma prática de atividade física. E alguns encontros é a psicóloga que orienta. Não é só passar informação, mas também vai ter esse acompanhamento do começo ao final para ver a evolução e a mudança. Isso mesmo. Todos os participantes têm uma avaliação física individual, uma avaliação de bioimpedância, avaliação de perfil, onde a Nutri vai elaborar um plano alimentar individual para cada um. Apenas os encontros que são em grupos, né? Certo. Então vamos frisar mais uma vez até quando que as pessoas podem fazer para se programar, para se inscrever e para conhecer um pouco mais. Então, as inscrições é pelo telefone 332-17442, diretamente comigo. As inscrições vão até dia 26, então pode se inscrever até o dia 26, pois o grupo inicia no dia 2 de março. Tem alguma faixa etária, por exemplo, ou pais que querem colocar os filhos, ou podem ver nisso uma oportunidade de colocar o filho e fazer ele entrar no hábito saudável? Com certeza. Não temos uma faixa etária mínima nem máxima. É aberto a todos. Legal. Obrigado pelas informações. Então está aí o grupo de emagrecimento saudável do SESI, que é do Sistema S. Vai acontecer então aqui em Chapecó uma oportunidade para quem quer entrar no clima e não somente no projeto de verão, que já está dando tchau, mas também no projeto de inverno, até porque vida saudável precisa ser o ano todo. Fábio, eu volto com você no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Diego. Obrigada, minha xará, a Fábio ali. É bem importante então, qualquer dúvida vai lá no nosso Instagram, arrobavermaisoessc. bem importante.